Estamos aqui pra mais um vídeo e agora continuamos com a nossa série de remote Bem galera, é o seguinte Eu estava lendo o comentário de vocês e vocês me deram algumas dicas Dicas delas rapidamente aqui passando Primeiro, pode ocorrer infestação Vocês me disseram sobre isso, que pode aparecer Spawnar uns bichos muito doidos Isso ocorre por causa da sujeira, o piso Iluminação, altas paradas aí que podem influenciar Na infestação, e tipo assim Se tá inóspito no local, se tá sujo Se tá que nem uma caverna Vai nascer bicho E a nossa base é uma porra de uma caverna Então vai nascer bicho aqui Então a gente tem que dar um jeito de arrumar isso Botar parede, botar um piso Botar coisa legal, tá ligado Pra ver se a gente consegue evitar Esse tipo de problema Segundo, vocês me disseram sobre o depósito E é só eu botar um teto que resolve esse problema De deterioração Dos itens, mas eu já decidi aqui Eu vou fazer uma expansão aqui da nossa base Fazendo um murinho aqui, ó Eu vou fazer um depósito externo, porque eu também preciso Ao mesmo tempo que eu preciso do muro Eu preciso de um local que tenha como eu tirar esse muro Porque eu preciso de fazer comércio Pra fazer comércio, pelo menos antigamente Eu precisava de ser sem teto Mas de qualquer forma Fica simples aqui de eu fazer Do lado de fora, ok? O meu depósito Terceiro Sobre os gatos Os gatos estão comendo Muita comida O que eu vou fazer com eles? Matar Por quê? Porque eu tenho duas opções de fazer com esses Do que fazer com esses gatos Primeira delas Vender Só que eu até agora não achei nenhum comerciante Que compre gatos Vou ser bem sincero Não achei Então o que eu vou fazer? Matar Eu não sei se vai afetar o psicológico da galera Mas eu acho que não, cara Porque eles nem são tão investigados A galera nem tem contato com esses gatos Eles só estão aqui À toa Tá ligado? Eles apareceram aqui do nada Então eu acho que não, mano Então eu vou matar E além disso também eles vão me dar comida, né? Porque eles dão carne Então dando carne A gente vai poder aqui fazer Pegar um pouco do que eles gastaram da gente Então, enfim É meio do caralho Isso que a gente vai fazer Mas enfim, né? A gente precisa, mano Ou é eles ou é a gente Infelizmente Então Bem, eu vou terminar aqui Esse esquema pras pedras Vou ter que construir um piso, né? Vou pisar isso aqui tudo Seguinte Eu não vou fazer piso Desse piso liso Porque demora demais Só o tempo que eu vou gastar Pra fazer esse piso liso Mano, vai demorar um século Meu querido amigo Vai demorar tempo pra caralho Então eu vou meio que Sei lá Dar uns migué aqui Muito louco, tá ligado? Pra ver se eu consigo Fazer É Fazer uns outros negócios aí, mano Porque Isso aí não vai rolar, não Talvez eu consiga fazer um Um de Até mesmo de De pedra Sei lá Deve ter aqui, ó Tem uns de granito, né? Mas é azulejo Meio estranho, inclusive, né? Mas dá pra eu fazer Tem azulejo Que é uma porrada deles, inclusive Inclusive eles são bonitos, né? Eles são bonitinhos Enfim Enfim, vamos ver, vamos ver Se compensar, né? Mas o fato é que agora A gente precisa de arrumar As coisinhas que a gente já tava fazendo Precisa de matar esses gatos Acabar de minerar, né? Obviamente Pra me matar esses gatos Eu vou precisar de mandar Esse cara aqui Caça e cozinha, né? Se eu não me engano Porque aí ele vai Matar todo mundo ali Sim Ou não é isso? Acho que é isso sim Não é? Ou não é? Pelo menos era pra ser Né? Enfim Apesar de tudo Eu acho que não é não O John não tá matando os gatos John, mata os gatos, véi Ah, ele precisa ser handler É handle É isso aqui, ó Hum Eu posso colocar esses gatos Esses caras meus pra ser handle Desde que não seja prioridade Ó, já tá matando os gatos Mata, mata Mata tudo Nossa, os gatos tão comendo eles mesmos, véi What the fuck Agora o John tá fazendo a carne deles Isso aí, John Isso aí, meu cara Bora ser malvado nessa bosta Vamos lá Vamos construir aqui, então Cadê a eletricidade? Vou construir o cabeamento aqui Continue aí pegando a carne deles Inclusive Ah, a gente já tá juntando aqui Não, um bocado de carne Acho que vai dar pra Vai dar pra recuperar um pouco, né? Com essa carnezinha deles aí E como não é Deixa eu ver aqui se tá afetando O psicológico dele, né? Se afetou Inclusive eu tenho que matar Essas gatas aqui também Ainda sobrou gato Esses gatinhos aí foram uma praga, viu? Deixa eu ver aqui Não Não afetou em nada Como eu esperava Então, maravilha Maravilha Então Coisas que a gente tem que fazer Terminar o negócio da pedra Eu tenho que Iluminar melhor E fazer o piso Fazer o depósito E aumentar minha produção de energia Urgentemente, inclusive, né? Essa produção de energia É uma coisa que tem que ser rápida Porque Senão fodeu Colgarum Não tem como dar o nome dele, não? Acho que não Não deixa quieto, né? Esse deve ser muito bom pra Combate, mano Esse bicho deve ser um bom Bom pra caralho Pra combate, velho Ok Maravilha, já tá construindo um negócio de pedra E bum Pronto Temos um negocinho de pedra Então agora, galera A gente vai fazer bloco de pedra Até mandar parar Eu vou colocar aqui pra fazer pra sempre Quando eu ver que tá de boa Aí eu tiro Porque agora é o seguinte Vai ser um momento muito bom isso aqui Porque a gente vai conseguir limpar Nossa base dessas pedras Vai conseguir tirar isso aqui também Enfim Vai dar pra tirar bastante pedra Que tem aqui, certo? Encalhando a nossa base E fazer os murinhos De forma mais de boa, né? Sem gastar o metal Tão precioso metal Então vamos lá O que eu vou precisar, mano? Nossa, será que compensa eu fazer Esses geradores eólicos? Seria legal, né? Fazer alguns aqui Sei lá O bom é que eles geram energia dia e noite, né, mano? Então talvez seja interessante E além disso Gasta menos componente Eu não sei se ele produz Tanto energia quanto o outro, né? Mas, enfim Vamos ver Vamos ver Vamos ver aqui O andar da carruagem Mas primeiramente, então A gente precisa de pessoas Pra fazer esse esquema de pedra Pra fazer pedra Provavelmente vai ser aqui Manufatura, né? Manufatura, quem que vai fazer? Vai ser a minha ninja aqui, né? Porque ela é a pessoa Que tá mais à toa Então Vai ser você Que vai fazer todo esse esquema Tem alguém que tem tendência A ser manufatureiro aqui? Tem Tem essa pessoa, o John Só que o John Ele também é minerador, né? Só que ele é um E era um bom minerador Então não rola Então vai ser ela mesmo Ok, a temperatura interna Tá positiva Beleza Suave, moleque Ahn Os bichinhos estão dormindo Ué, é só A gente tem três pessoas? Não, é quatro Cadê o outro? What the hell? O cara decidiu Ficar aqui do lado de fora Tipo assim Ah, vou ficar aqui Suavão Ok Ah, maravilha Já começou ali Já a produzir A gente pode construir Um estoque dessas pedras Um pouco mais próximo aqui Porque uma coisa eu sei Elas não estragam rápido Certo? Essas pedrinhas aqui Elas não tem nem vida Tá vendo? Então elas não vão estragar Muito fácil Então a gente pode construir Uma zona de estoque Né? Aqui do lado de fora mesmo Bem próximo aqui Desse esquema Pra estocar Esse Esses mármores Essas coisas, né? Então vamos lá Vamos tirar tudo aqui E vamos colocar somente Manufaturados Não é testing Blocos de pedra? Certamente Blocos, né? Blocos de pedra Exatamente Esses bloquinhos aqui, ó Então ele vai colocar Os blocos aqui E a gente vai poder usar isso Beleza Então a gente já tem A gente vai começar A ter mármore E eu vou fazer o piso Tá? Vou fazer o piso aqui Da nossa base já Porque de fato Esse esquema Da infestação Aí lá vem me preocupando Porque vocês falaram Que os bichos São muito fortes E eu tava dando uma olhada Realmente é forte Os bichos que aparecem Nessa bosta E se aparecer aqui Fudeu Mas fudeu de acordo Então, bem Vamos lá, né? Vamos fazer essa bosta É no solo, né? Eu vou fazer azulejo De mármore mesmo, cara Vai ser tudo de mármore Aqui a nossa base Tá ligado? Vai demorar bastante Inclusive A gente fazer tudo isso aqui Mas Vai ter que ser, cara Mas será que compensa A gente fazer isso tudo De mármore? Às vezes eu fico Me perguntando isso Tá ligado? Ou será que compensa Eu fazer do piso Piso liso mesmo E foda-se Porque o piso liso O problema é que Ele não é rápido Só que O tempo que vai demorar Pra fazer esse tanto De mármore aqui Mano Tipo Eu fiz tudo De piso liso Tá ligado? Então tá Eu vou dar uma chance Pro piso liso Ok? Dar uma chance Pro piso liso Vamos fazer essa porra De piso liso Então Fazer essa bodega Porque enfim, né? Não tô muito na situação Aqui boa Pra Ficar ostentando Não Não mesmo Então beleza Construtores Por favor Eu vou precisar muito De vocês, cara Vou precisar de todos Os construtores possíveis Aqui agora O Joe ainda tá fazendo esquema Ali Isso aí, mano Vamos construir piso Pior que demora muito, cara Nossa, é muito foda E além disso também Minha base tá meio que suja, né? Mas eu vou deixar a mulher aqui Fazendo mármore mesmo Porque eu vou precisar desse mármore Pra fazer muro, tá? Inclusive eu vou ter que trocar Esses muros internos aqui Por muros de mármore Que vai ser Vai dar uma aparência melhor, né? Também Bocos de mármore, ó Cada muro custa 5, né, mano? É, vai gostar bastante de mármore Bastante mesmo Enfim, o cara aqui lá Vai fazendo piso Mano, mas Esse cara aí não dá não, mano Eita, até tem uma raid Eles estão atacando imediatamente Ainda bem que eles estão Atacando imediatamente Eu tô Eu agradeço por isso Porque Se fosse esperar ficar de noite Pra eles atacarem Eu tava fudido Porque aí Minha defesa não estaria funcionando Inclusive eu espero Que eles cheguem rápido Por favor, cheguem rápido A energia já tá acabando Inclusive Eita, porra Já acertou ali Já deu Já matou um cara ali Por favor, anda rápido Boa Boa Porque esses caras Tinha granada, velho Se eles acertassem, fudeu Nossa, ainda matou o outro aqui Maravilha, moleque Essa defesa aí Só me orgulha Só falta eu ter energia de noite, né Porque Se os caras me atacarem de noite Fudeu Eu vou tirar as roupas também Desses caras Pronto Porque, né Valioso Então Beleza Vamos fazer esses pisos, mano Por favor Vamos rápido Não quero ter problemas com Essas bode... Ah, meu cachorrinho, mano Ah, meu Deus Esse cachorrinho Meu, só dá orgulho Carregando essas coisas Pena que o Cogar Não vou conseguir fazer isso com ele, né Porque Ele não pode ser treinado pra isso Porque a inteligência dele não é tão alta Quanto a do Petra aqui, né Aliás, dá a Petra, né Não É do Petra mesmo É macho Holy shit Tá, entrou dois cachorros na nossa colônia Só que esses cachorros Diferentemente daqueles gatos lá Que eram inúteis Eles são úteis Eles têm inteligência avançada E eu posso usar eles pra combate Pra tudo É a mesma coisa do Petra aqui Que a gente tem E são só dois Então, tipo assim Não é uma quantidade gigantesca, né Ok Eu vou treinar eles Esses daqui eu acho que rola Tá ligado São bons, mano Além de ser cachorro, mano Cachorro é brotheragem É os dog, véi Cargopode Deixou um pano Uns paninhos A gente pode pegar depois Vou pegar agora, não Mano, eu preciso muito De arrumar essa energia Acho que eu vou colocar energia eólica mesmo Cara Investi bastante nisso Porque tá foda A gente não tá tendo energia Talvez eu construo até agora mesmo Eu sei que eu preciso Pra construir energia eólica Eu preciso de um espaço bem livre Disso eu tô ligado Olha, ó Eu preciso desse espaço livre aí, ó Tanto do lado quanto do outro, né Então, tipo assim Eu construindo aqui, ó Tá suave Tá ligado? Construir algo mais ou menos aqui, ó Dá pra construir uns três aqui, ó Três usinas eólicas Já dá pra brincar, não é mesmo? Vai lá, cara Construir essas usinas eólicas aí Que eu vou precisar dessa bosta E elas funcionam dia e noite, né Pelo menos é o que eu espero Só que elas tem uma variação de produção, né Depende muito do vento Essas coisas Mas pelo menos elas produzem Produzindo tá ótimo, véi Produzindo dia e noite ainda Tá melhor ainda É, ela realmente fica variando pra caramba Tá vendo? Às vezes tá mais rápido Às vezes tá mais devagar E eu tenho que conectar também, né Senão não adianta nada Tá, minha mulherzinha aqui Já tá produzindo mármore pra cacete Já construiu quatrocentos de mármore Ó, um dromedário Apareceu um dromedário Nossa, eles produzem lã E tem como treinar ele Só que é intermediário Tá, eles não É, o dromedário Eu não sei se vai ser tão útil não, cara Porque o dromedário Ele não é muito bom de combate E ele não tem a inteligência muito grande ali Que nem vocês puderam ver Não sei se vocês viram Os cachorros deles ainda voltam a me ajudar, né No transporte, logística e tudo mais Mas aqueles ali não O dromedário ele vai servir só pra produzir lã E mesmo assim vai ser muito pouco Porque é só um Isso, pronto Yeah Consegui ali Ah, mas pelo jeito aqui Eu vou ter que construir um cabo Ah não, tá tudo conectado Beleza Maravilha Então com essas usinas eólicas aí Eu tô torcendo pra que Durante a noite a gente consiga Manter pelo menos as coisas funcionando Tá de noite Minhas placas solas não tão funcionando E ele tá conseguindo manter As usinas eólicas Tá conseguindo manter bastante ali O ritmo aqui, né Se conseguir segurar durante a noite inteira A energia ligada aqui Do jeito que tá Tá ótimo Tá ótimo Aí de dia vem a placa solar, né Ajuda a encher mais ainda a bateria Daí dá uma sustentabilidade maior aqui A parada E os pisos Mano, esses pisos liso Vai demorar pra caramba Ficar pronto Mas não tem outro jeito Eu usei esses mármores aqui Pra fazer tudo isso aí, mano Vai ser Garrado De fato, velho Vai ser muito garrado Então vai ser pisos liso mesmo E foda-se Nossa, olha o tanto que eu tenho Nossa senhora Quando o vento tá forte Tem um negócio Gira Que nem um condenado Maravilha Inclusive, talvez Compensa eu Tá meio faminto Só que ele tá Tá faminto Porque ele quer, né Tá parado ali Olhando pra além Talvez eu Não acho que eu vou construir Mais dessas usinas eólicas Muito boa, mano Muito boa Principalmente pelo fato dela Funcionar de noite, né Então, tipo assim Ajuda bastante Eu acho que eu vou construir Mais umas aqui Mais umas três Três dessas Eu acho que Já é o suficiente Até pra Pra Tipo Muitas expansões Na verdade Eu fiquei Não falei nada É, vai ser útil Pra bastante expansão Vai conseguir segurar A onda, né Exatamente isso Inclusive, minha comida Ela vai indo pro saco, né Muito mais rápido Que eu imaginava Inclusive Eu acho que eu vou ter Que comprar comida, cara Eu não acho que Essa comida vai durar Muito tempo, não De fato Ela vai ir bem mais rápido Do que eu imaginava Não só isso Mas a galera Elas estão preferindo Comer a comida crua Do que comer Essa porra aqui Por que Seus putos Tem algum problema Com aquilo ali Não sei Por que Talvez se a crise De alimento Ficar brava Eu vou matar Um bocado De De cara O bom dos animais É que eles comem Bicho aqui Então tipo Foda-se Os animais vão comer Que os cadáveres Ali ainda E ainda dá um jeito Deles Mas o dromedário Eu acho que não come não O dromedário não come não Então a gente vai ter que Dar um jeito É meus queridões Aí que entra O grande problema Da questão aqui É aí que está É aí que está o problema Tá Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o muro De mármore aqui já Conectando Fechando aqui Os As regiões Que eu já ia construir Já pra nossa base Porque aí a gente Já arruma essas regiões Já Certo Daí a gente já Faz infraestrutura É bonitinho Já prepara E tudo mais Já deixa realmente Tudo prontinho Não só isso Mas aqui também No meu depósito Que eu quero fazer Por enquanto Eu vou deixar assim Esse depósito Uma porta Uma porta Uma porta automática De aço Ou então Uma porta automática De bloco De mármore Pronto Nossa o problema É que os muros De mármore Demoram pra cacete Ser construído Bem mais Do que os de aço Mas ok Aí a gente aqui Já vai fechar O nosso estoque Nosso depósito Muito bom Aqui agora Já dá pra gente Minerar essas paredes Aqui A gente arrumou ali Nossa Apareceu mais um monte De cachorro Sinto muito Não dá não Mano Inclusive Eu acho que Eu vou matar Mais um cachorro Antes que o cachorro Cria intimidade Com a galera Tá ligado Eu vou deixar Só um Dois husks Certo Aí eu sei que a gente Tinha uma porrada Tinha chegado Dois ali E mais três ali Esse outro aqui É vai sobrar Só isso aqui Só ele O resto vai morrer Mano Não dá Não dá Pra me sustentar Isso tudo Os bichos Chegam do nada Inclusive Tem um dromedário Também Verdade Cadê essa bosta Nem que ser um dromedário Dá Ele nem chegou Aqui ainda Enfim galera Eu acho que Eu vou fazer o seguinte Eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Então Próximo episódio A gente vai concluir Aquelas obras Agora a gente Finalmente os muros De mármore A gente vai Investir bastante Agora em obras De infraestrutura Pra harmonizar A nossa colônia Fazer o piso Trocar as paredes Botar tudo de mármore Arrumar os quartos Já tá os cômodos Tudo planejado E já Se a gente fizer Tudo que já tá planejado Já dá pra dar Um alívio bom Já E enfim A gente fazendo isso aí A gente já tá estável Pra caramba Essa defesa nossa aí Mano É uma defesa muito boa Certo Não vai dar problemas Tão cedo Não por essa linha de frente Pode ser que dê problema Por trás aqui Galera Chega aqui Porque isso pode acontecer Enfim Tem que ficar esperto Mas enfim galera Eu vou ver se é isso de por aqui Então Se vocês gostaram Por favor Deixa seu like Atos seus sorrisos E se também De curtir e compartilhar Esse vídeo Na página do Facebook Sobre o canal Tá na descrição Dicas construtivas E sugestões Deixando nos comentários Que isso é muito importante E é isso aí galera Muito obrigado a todo mundo Até a próxima Fui